Meus queridos, queridas, amadas e amadas do Senhor, quero louvar a igreja do Senhor com a paz do Senhor, quem está feliz com Jesus nesta noite, dá glória para Deus, você pode tomar seu assento e dar por eu faço aqui os meus agradecimentos, eu quero louvar ao Senhor, por mais uma vez poder ministrar a poderosa palavra de Deus, por essa grande responsabilidade minha enfiada, louvar a Deus pela vida da pastora Sônia, pastor Samuel, esse casal abençoado que tenha estado na frente desse trabalho, que Deus possa abençoar essas abenegadas servas do Senhor que estão aqui na minha retaguarda, aqui na minha litoral, que Deus abençoe a vida de cada um, quero também louvar a Deus pela presença das minhas amigas aqui, amém? Vamos lá, pastora Lide, que vocês já conheceram, missionária Guamilde, missionária Regina, pastora Lida do Rio de Janeiro, bênção, que Deus abençoe a banda Renovo, que Deus abençoe a vida de cada um, louvar a Deus também pela vida da nossa amada Rima Marta Costa, que sempre tem nos abençoado. Gostaria que agora que você já descansou, ficasse de perna uma vez, vamos fazer menção da palavra de Deus aqui nessa noite, abra a sua Bíblia, ela é a antepalavra do Senhor, no livro de primeira crônicas, no seu capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 7, vamos ler do verso 7 até o verso 14, amém? Todos encontraram de glória a Deus, glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, e levaram a arca de Deus sobre um carro novo, diga o carro novo, carro novo, da casa de Abinagabe, e o Zá e a Yor e a Avoncá, Davi todo Israel alegavam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com armas, com alaúdes e com tamborís, e com símbolos e com trombetas, e chegando a ira de Kidom, estendeu o Zá a mão para segurar a arma, porque os dois tropeçavam, então se acendeu a ira do Senhor contra o Zá e o feriu, por ter estendido a mão a arma, e morreu ali, perante Deus, e Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto a brecha em o Zá, pelo que chamou aquele lugar, Pérez, o Zá, até o dia de hoje, e naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a minha arca de Deus, pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a vez de tirar a casa de Obed-Edom, o jeteu, e assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom, repita comigo, Obed-Edom, de Obed-Edom, três meses ficou em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, e tudo quanto ele tinha, amém por essa palavra, você pode sentar, glória a Deus, amados do Senhor, mediante as correrias de Davi, Davi prepara uma certa reunião com um exército, Davi prepara uma certa reunião com um dos homens, porque Davi estava com seu coração triste, a saber que a arca do Senhor estava há 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab, Abinadab era um levita, mas Abinadab não se prostrava a arca do Senhor, Abinadab não dava mais valor à arca de Deus na sua casa, já se passaram 20 anos, agora Davi reúne o povo, reúne os amigos, reúne homens, e eles precisam dizer para os maior aos, para que eles se achavam com ele, necessário é que façamos alguma coisa, porque há muito tempo estamos sem a presença de Deus, há muito tempo estamos sem a presença, a glória manifesta de Deus, aqui na nossa vida, aqui na nossa vizinhança, na nossa vida espiritual, precisamos fazer alguma coisa, mas nós sabemos que um líder, ele pode tomar atitude sozinho, é, Davi poderia tomar atitude sozinho, mas ele não quis, ele preferiu consultar, e aí, se formos buscar a arca de Deus, vocês soam, vocês estão de pé, vamos buscar a arca de Deus, só que todo mundo decidiu em buscar a arca, mas o que ficou pendente, foi que quem refletiu como que era para buscar a arca, existem alguns momentos da nossa vida, que parece que a gente não coloca Deus no negócio, parece que nós Deus, nós não colocamos Deus na nossa vida, nas nossas escolhas, e quando nós tomamos decisões, sem o arparar de Deus, sem a vontade de Deus, algum dano pode acontecer na nossa vida, por isso eu já quero refletir com você, decisões mal tomadas, são consequências em nossa vida, eu já quero dizer para você, que a melhor coisa que fazer quando precisamos tomar uma decisão, é consultar a Deus verdadeiro, é consultar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida para nós, a palavra de Deus é reflexão para nós, é luz para os nossos caminhos, é alparida para as nossas escolhas, Deus já começa a falar aqui nesta noite, quando você não tomar alguma decisão, mulher de Deus, coloca Deus na frente, toma a decisão de Deus, porque se você concorda com a palavra, na tua vida vai dar tudo certo, mulher de Deus da vida, faz a reunião, quem faz, todo mundo decidiu, eu vou, o que era a arca, a arca era aliança, era um objeto de fé sagrado do povo hebreu, a arca era uma caixa grande, onde se guardava algumas pedras dos mandamentos, a qual Deus escrevia e Deus revelava ao próprio certo Moisés, o Senhor uma vez falou a Moisés, Moisés, faz um tabernáculo, faz uma arca para mim, todas as vezes que é o meu povo, que eu os enviei para a terra do Egito, eles estiverem na caminhada, nessa peregrinação, a minha presença estará com eles, eu quero deixar uma palavra para você aqui, no momento de deserto, de vale que você tem treinado, sabe porquê que você não tem desistido, sabe porquê que você não tem parado, porque a arca do Senhor vai adiante de você, você tem direção nas suas escolhas, você tem direção nas suas escolhas, olha para que o irmão tem cara de protetida e diz para ela, coloca Deus na frente aqui, vai dar tudo certo, olha para a bachura da cadara, olha para a final profetida, coloca Deus na frente, vai, coloca Deus na frente, vai, coloca Deus na frente, olha para a bachura da cadara, a arca era um tipo de Cristo, como assim, é uma antipologia, porque nós temos um Deus dentro de nós, que é um Deus que se chama Emmanuel, repita comigo, Deus, Deus, mora, mora, habita, habita, dentro do homem, eu estou falando isso, porque ninguém tem valorizado a presença de Deus, eu estou falando isso, muita gente não tem dado valor a presença de Deus, mas quando você está lavando a tua roupa no tanquinho, quando você está fazendo a tua alimentação na beira do fogão, você está adorando o João da Deus, você pode estar no momento difícil, os seus amigos podem estar te abandonando, mas a presença de Deus se domina por dentro, você não consegue ficar calado, você adora, exalta, adora e fica o nome do Senhor, eu já quero profetizar, a presença de Deus vai parar aqui nesse ambiente, está aparecendo, está aparecendo, vai sair mulheres guerreiras aqui, que encostaram as suas armas, que encostaram os seus ministérios, que não dão mais valor a presença de Deus, mas hoje o Deus Emmanuel está dentro de você, te impulsionando a continuar, te impulsionando a sair na inércia, te impulsionando a sair na morte, Deus vai te surpreender com a sua presença de Deus aqui, para profetizar na tua vida, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua caminhada, Deus vai evoluir o teu caráter, Deus vai fazer coisa extraordinária para a tua irmã e diz, por causa da presença, por causa da presença, por causa da presença, por causa da presença. Porque se acostumou com a presença. Tem muita mulher de Deus, que vem para a igreja todos os dias, alguns dias na semana, ou até mesmo no domingo, mas vem vazia, volta vazia. Sabe por quê? Porque não revela em si mais a presença de Deus. Deus, que não adora, mas é Deus como Ele deve ser adorado. Parece que você arrancou Deus, a presença de Deus na sua vida, e dentro de você só mora a amargura, dentro de você só mora um complexo de inferioridade, mas o meu Deus hoje vai visitar a tua história, e aquilo que é em tudo o lixo, Deus vai arrumar e vai fazer uma habitação perfeita na tua vida. Quando Deus estiver trabalhando na tua vida, evoluindo o teu caráter, quem estiver do teu lado vai saber que alguma coisa diferente aconteceu na sua vida. Olha para essa irmã que está ao teu lado, e percebe se ela tem a presença ou se ela não tem a presença. Se ela vive na presença ou se ela não vive na presença. Davi, agora a sua comitiva vai buscar a arma de uma casa de Abinadab. Só que a preocupação dos filhos de Abinadab era comprar um carro novo, para pôr a arca. Eles estavam tão errados, eles não meditaram no antigo testamento, que se dizia a lei, que se dizia a vontade do Senhor revelada ao seu povo, que quem poderia levar a arca eram os levitas. Com as bolas sobre os seus ombros, eles a carregavam, mas não. Sabe o que é que os filhos de Abinadab se preocuparam? Em comprar um carro novo. Mas eu já quero dizer uma coisa para você. Satanás não tem medo do teu carro novo. Satanás não tem medo da tua casa na praia. Satanás não tem medo dos seus bens. Mas Satanás tem em mim, até em pequena presença de Deus. Porque por onde ele passa, por onde ela passa, está lá o bom perfume de Cristo. Está lá a presença maravilhosa do Senhor. Deus está dizendo, vai passando com a presença. Porque o adversário vai reconhecer que você é a mulher de Deus. Cheia da graça, do poder da missão profética do Senhor. Mas só que a vassoura me cai, Deus vai renovar a corpina com o processo. Mas há uma diferença de quem tem e de quem não tem. Há uma diferença de quem tem presença e de quem não tem. Há uma diferença de quem conhece e de quem não conhece. Quem tem a presença de Deus, ele não está preocupado com a crise. Mas ele sabe em quem ele tem posto a sua confiança. Quem tem a presença de Deus, não se preocupa com a cara feia. Quem tem a presença de Deus, não se preocupa com a calúnia. Quem tem a presença de Deus, não se preocupa com fofoca. Quem tem a presença de Deus, não se preocupa com a cara feia. Ele tem a presença de Deus para suportar as calamidades. Olha pra que o irmão profetiza pra ele aí Vai ficar com essa cara de irmão Ou você vai pedir a presença Vai ficar com essa cara De que não está entendendo nada Ou vai traçar glórias pra ele Pra receber a força da sua presença Quem não tem presença Não está preocupado com miséria Quem não tem presença Não está preocupado de servir alguém Quem não tem a presença Não está preocupado de livramento Quem não tem a presença de Deus Não está preocupado com a guerra e outras irmãs Quem não tem a presença de Deus Não está preocupado com o compromisso na igreja Mas quem tem Pode soltar comigo na oração, no louvor, na pregação Eu vou, eu vou Dentro e fora de tempo Não importa a calamidade Não importa se o meu ser é eu que estou vazio Eu só quero a presença Porque a presença de Deus é nossa vida Repara danos Repara danos Repara danos Repara danos Levanta a cama Exalta A presença de Deus Repara danos A ideia dos filhos A ideia dos filhos Já vieram da cama Compra um carro novo Sabe por que pediram para comprar um carro novo? Porque não tinham presença 20 anos a presença de Deus Na sua casa Eles não se dobravam Eles não se prostravam Tem gente assim aqui Tem mulheres assim Costadas Não acredita mais Que Deus usa profetiza Não acredita mais que Deus ainda Pura Que Deus ainda faz milagres Que Deus ainda pode levantar a gente do futuro Deus está dizendo A presença de Deus é poderosa Na tua vida Faça uso dela Faça uso dela Primeira reflexão que eu deixo aqui A obra de Deus Ela não caminha com ideias boas Não adianta você ter ideias boas Se você não tem revelação de Deus Ideias boas todo mundo tem Todo mundo tem alguma ideia E agora o segredo é a revelação de Deus Agora sabe por que? Que muitas vezes existem mulheres frustradas Dentro da igreja Porque quando vão se relacionar com pessoas Não consultam a Deus Quando vão tomar uma decisão Não consultam a Deus Aí daqui a pouco você está no beco Você tem saída E você pergunta Onde está aquele Deus Deus ainda continua no céu Agora você sai da presença Deus está dizendo pra você Melhor é confiar no Senhor Do que no homem Melhor é pôr a sua confiança no Senhor Do que nos homens Porque o homem falha O homem mente O homem distorça Mas o Senhor é poderoso Para cumprir a sua camada Para fazer aquilo que é praça O seu coração Deus vai fazer Uma coisa nova aqui Os filhos de Abinadá Estavam tão sem a presença Nisso é nada religioso Que aonde foi que eles colocaram na cabeça Que pois suportariam a glória de Deus Aonde que ele tirou isso Que pois poderiam suportar A presença irradiante de Deus Tem muita gente que quer a presença Mas não suporta a presença E tropeça Tem muita gente Que quer a presença Mas não sabe que a presença É perigosa Como assim irmã? A presença é perigosa É a pé A presença de Deus É perigosa Com Deus Ninguém brinca Com Deus Ninguém faz a rua Com Deus Ninguém faz negócio Tem irmãs aqui Que o Senhor está falando É meu coração Que dizia esses dias Deus Se meu marido Não se converteu Não vou mais perder Problema seu Sabe por que irmãs? Porque quem vai perder a presença É você Irmãs Me diga aí Alguém que você conhece Que se apartou Da presença de Deus E está bem Me diga Não existe Não existe É por que querida? Porque a presença de Deus Na nossa vida Nos fortalece A presença de Deus Na nossa vida É que nos mantém Em pé Pode vir a luta Pode vir a diversidade Se Deus Oferen é Deus 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 Mas se Ele Der um tempo Para entrar Ele também é Deus Agora Deus Está dizendo Com uma posição De saudado De mulher de Deus Na tua casa Porque teu marido Ainda não tem a presença Mas a presença De Deus Se dá Na tua vida Vai invadir Vai fazer ele Se te segue De buscar a força Vamos levar a arca De Deus Vamos levar a arca de Deus Aqui Em cima do nosso carro Novo Ideias boas Não convencem a Deus Ideias boas Não movem em Deus O que move em Deus É você dobrar O seu joelho Diante do Senhor E perguntar pra Ele Senhor As decisões Que eu tenho tomado Até hoje O Senhor está no negócio Porque Deus me livre Fazer alguma coisa Se a presença Dele não estiver Comigo Deus me livre Você fazer alguma coisa Se a presença De Dele Dele não estiver Com você Olha pra tu irmã E se a presença Dele está contigo A presença Dele está Na tua casa A presença Dele está Na tua história Decisões precipitadas Serão frustrações E consequências Quando a gente Toma uma decisão Que Deus não está Na frente O resultado É frustração Mas quando a gente Coloca Deus na frente Ninguém é enganado Ninguém é enganado Levaram a arca Do Senhor Por cima Dos dois O carro novo Os dois carregando Deus olhando Tudo isso E estão fazendo Tudo errado O que Deus Coloca no meu coração Nesse momento Sabe o que é E aí Vai esperar Acontecer Alguma tragédia Pra você Tomar uma decisão Certa Vai esperar Acontecer Alguma coisa Ruim Sem antes Você fazer O que é Certo Deus está Dizendo Tem pessoas Aqui Que entraram Em situações Porque não Consultaram A Deus Não Consultaram A Ele Vamos esperar Uma capacidade Pra obedecer Pra fazer Aquilo que é Certo Olha pra A irmã Diz assim É melhor Obedecer Primeiro Diga É melhor Obedecer Primeiro Diga E depois Descobrir As razões Diga Comigo É melhor Obedecer Primeiro E depois Escolher As razões Ou receber Aquilo que Deus Tem pra nós As razões Vem depois A justificação Vem depois Mas Deus Vai dizer No homem Deus Primeiro A partir do momento Que Ele estava Levando a arca Do Senhor Em cima Daquele carro novo Um dos voos Tropeçaram Mas por que Que os voos Tropeçaram? Porque Deus Permitiu A gente está Caminhando Fora da direção De Deus Deus permite A gente tropeçar Deus permite Sabe por quê? Porque ninguém Faz nada Sem a direção De Deus É brincadeira Você tentar Fazer alguma coisa Contra a vontade De Deus E Ele está Dizendo Não vai dar certo O negócio Não vai dar certo Deus permitiu Os voos Tropeçarem E um dos filhos De Abinadá A qual Vinte anos Não reverenciou A palavra De Deus A arca Do Senhor Ele foi Fulminado Na hora As suas Entranhas Saíram Para fora Todos Ficaram Impactados Com o acontecimento Como a presença De Deus Podia Perdi Isso São as escolhas São as escolhas Olha só Como estava Tudo errado A direção De Davi Colocar Os filhos De Abinadá Os dois homens Para estar Na frente Da arca Direcionar A arca Sendo que eles Nunca valorizavam Nem quando a arca Estava na sua casa Direções erradas Trazem frustrações Na nossa vida Frustrações Fazem parte Também do nosso Crescimento Porque quando não Queremos ouvir A vontade De Deus Nós também Crescemos Nas frustrações Só que Deus Está dizendo Faz a coisa Certa Hoje O desespero De Davi Era porque Que Deus Permitiu isso Acontecer O segundo Desespero De Davi Era o seguinte Como Traremos A presença De Deus Comosco Deus Está dizendo Você quer saber Quando é que Você vai trazer A presença De Deus Na tua vida De uma maneira Certa Deus está dizendo Faz o que é certo Faz o que é certo Davi Vinha voltando No sentido De Jerusalém Mas ele não podia Levar a arca Porque ele disse Alguma coisa Está errada A luzinha vermelha Está piscando Tem alguma coisa Fora do lugar Davi Com a sua comitiva Bateu em uma porta Lá Em uma Taperinha Em um lugar Bem humilde Bateu na porta A uma mulher Atendeu Quero conjeturar E chamou Seu esposo Abete E ela sabia Muito bem Que ali Significava O chamado Do rei Do novo Rei de Israel Ela chamou Seu esposo Dizendo Vem Porque o rei De Israel Está aí fora Davi Estava choroso Decepcionado Angustiado Começou A contar A sua história Para aquele homem Abete Edom Abete Significa Servo Edom Significa Que ele era Da terra De Gatis Dos Edomitas Ele era Da descendência De Bolias Inimigos Do povo De Israel Mas ali Ele chegou Bateu A arca Do Senhor Mas estávamos As pessoas Melhor Melhor do que você Não toque No Deus Sagrado Não toque No gino De Deus Fique calado E fora Para que não Aconteça Algo Extraordinário Na tua Agora Agora É você Da tua casa, da vida do teu esposo Da vida dos seus filhos Deixa a presença de Deus Adentrar as portas da tua casa Qual era o pensamento de Abed-Edom? Se um do povo Alguém que é do povo de Deus não foi poupado Eu sou da descendência dos inimigos do povo de Deus Eu não serei poupado Mas eu deixo a arca de Deus entrar na minha vida Sabe por que ele deixou a arca de Deus entrar na vida dele? Porque ele queria mudança Quem quer mudança de vida? Quem quer que Deus entre na tua casa e mude tudo? Deus está dizendo Então abre a porta para a presença de Deus Entra! Quem era o Abed-Edom? Eu tenho uma palavra para te dizer O Abed-Edom era um Zé Ninguém Um Zé Ninguém Eu te faço uma pergunta aqui nessa noite Quem era você? Quem era você? Antes da presença de Deus entrar na sua vida Como você andava? Como você se comportava? Qual era a tua atitude diante dos problemas? Quem era você? Quem era você? Tem gente que era um Zé Ninguém Não tinha nada na vida Mas quando a presença de Deus alcançou ele Quando a presença de Deus alcançou ela Agora ela tem alegria Ela é evangelista Ela pega Ela traz pessoas para a igreja Ela traz pessoas para a igreja Edifica a sua família Porque tem presença Quem tem presença faz alguma coisa para o reino de Deus Quem tem presença Atraia a palavra de Deus para a sua vida E põe direção a sua caminhada Quem tem a presença de Deus aqui Obedeador Trouxe a arca do Senhor Mas Davi deixou um recado Daqui a três meses Se eu volto para buscar a arca do Senhor Três meses é pouco ou é muito? É muito irmão Deus pode fazer Em fração de segundos O que ele faz em três meses Mas obedeador Teve um prazo determinado Davi vem buscar a arca daqui a três meses Então eu vou fazer uso Da presença de Deus Todos os dias Obedeador se prossava diante A arca do Senhor Todos os dias Quando ele estava fazendo alguma coisa Ganhando o seu pão Na volta ele ia Na ida ele ia Na presença de Deus Se dobrava Reverenciava a Deus Irmão A palavra do Senhor diz Que durante três meses Deus entrou em todas as áreas Da vida de Obedeador Em todas Em todas A primeira área Que o Senhor Entrou na vida de Obedeador Foi a sua vida sentimental Talvez a vida sentimental De Obedeador Não era essas coisas Toda com a sua esposa Mas Deus Renovou os votos de amor Você sabia que se você Se colocar na presença de Deus Deus vai renovar o teu casamento Deus vai renovar a tua aliança Deus vai renovar a tua vida conjugal A vida sentimental dele Foi abalada pela presença de Deus Agora a sua mulher Que não gerava filhos Estava gerando Sabe por quê? Por causa da transição Alguém vai olhar pra você E vai ver você gerando E vão perguntar Como isso aconteceu? Você vai dizer Foi a chefinha de Deus Só que gerar Eu estou falando de gerar filhos Espirituais Deus vai levantar mulheres Aqui nessa congregação Deus vai levantar mulheres Na sua congregação Você também Para gerar filhos espirituais Deus está gerando esperança Na sua vida No seu ministério Na sua casa Deus está gerando Por causa da presença Por causa da presença Por causa da presença Por causa da presença Quanto mais Deus trabalhava na vida de Obed-Edom Mais ele reverenciava a Deus No segundo mês Deus entrou na área física de Obed-Edom Como assim? Deus passa a agir na vida material Na casa de Obed-Edom Aonde não produzia Passa a produzir Aonde não germinava Passa a germinar Eclesiastes capítulo 11 Versículo 1 Lança o teu pão sobre as águas Porque depois de muitos dias Tu há de achar Deus vai te surpreender Aquele cestão Caminhando na terra Derramando as suas lágrimas Deus vai fazer produzir Prepara tão somente Prepara tão somente os seus vestes Pois tu vai comer Aquilo que tu plantou Deus vai gerar Deus vai fazer acontecer O impossível da tua vida Deus começa a trabalhar Na vida financeira de Obed-Edom Irmãos Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida Sabe por quê? Você lembra naquela peça maravilhosa Que Pedro estava fazendo com seus amigos? Passou uma noite frustrada Impersonada Eles estavam lavando as redes ali Só que Jesus chegou no mesmo momento E falou pra Pedro Pedro me empresta teu barco Pedro me emprestou o seu barco Pra Jesus pregar E quando Pedro me empresta o seu barco Jesus começa a pregar pra multidão E depois deixa a multidão de lado E vai tratar com Pedro e seus irmãos Vamos lá Deus já tinha entrado Jesus já tinha entrado na casa de Pedro Já tinha se hospedado lá Já tinha curado a sogra de Pedro Já tinha impactado Pedro com a sua presença Agora Jesus está entrando o quê? No trabalho de Pedro Porque Jesus entra e se preocupa